E aí galera Genki Hoje nós vamos falar sobre Adubação Beleza? E vamos falar também sobre aquaponia Claro, tudo interligado Estou querendo comer Vou pegar um pouco de ração aqui Beleza pessoal, então vamos lá Tem uma bomba Que soltava lá em cima Ela está dentro Do tanque dos peixes Então ela puxa água do tanque dos peixes É uma saloberta em mil E joga aqui para cima As duas corneiras Da cama de cultivo A água é filtrada E retorna Para cá Certo? Daí essa água do tanque dos peixes Vem para esse lugar aqui Esse aqui é o decantador Certo? E vai enchendo Enchendo, enchendo, enchendo Depois quando ele atinge o nível Ele atinge o nível Olha lá Ele sai aqui por cima Por esse cano E entra Aqui por baixo no sump Tá bom? Isso aqui é o sump Onde a água Tecnicamente Fica mais limpa Essa bomba aqui Que também é uma salomil Pega a água daqui do sump E volta por aqui Por essa mangueira Até aqui Fazendo oxigenação E fazendo água do sistema girar Beleza? Então De tempos em tempos A gente tem que Limpar esse Decantador aqui De farmazenada sujeira E esse é o melhor adubo Que tem Para nossas Sotíferas em vaso E para nossas atariças Tá bom? Aqui tem uma descarga Pegada de baixo Tá? Aqui está os baldes Beleza? Vamos ver se eu consigo Fazer com uma mão só Para mostrar para vocês Aqui Uma água mentirosinha não Aqui não está muito Só que ela é cheia De matéria orgânica Dos peixes Ótimo para as plantas Olha isso O tanto de matéria orgânica Que tem aqui Melhor adubo que tem Beleza pessoal? Vamos dar uma passada aqui Olha as mudas já De alface Já estão bem Crescidinhas já Uma semana que foi plantada Tá tudo em pézinho já Olha como ele está Bonito esse Espinafre As pimentas também Estão Estão No ponto de colher Já Mais um pouco Já tem uma pitanguinha aqui Perdida Uma ou outra Já está vindo já As novas frutinhas aqui Limão Tem uma orzinha Mais uma Perdida aqui Uma semana de plantada Já tem pimenta Já Ponto de colher Já As amoras também Já Depois da poda Já Vem uma carga boa Aí Às vezes menos É mais Deixa muito grande Ela não está produzindo Também você precisa Fazer uma poda Fazer uma bela De uma poda E ela Já começa a produção Já Já tem uma florzinha Também aqui Já Boticaba Tá bom pessoal Então a dica de hoje É Usar água Do decantador Da aquaponia Para fazer a régua Da Nossas frutíferas Em vaso Tá bom Não esqueça De dar o like Compartilhar E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau